Foi incrível essa plataforma, porque através dela a gente pôde mostrar nossos produtos em uma vitrine, mostrar um pouquinho da nossa empresa, logando vídeo institucional, logando catálogo, e ao mesmo tempo teve uma grande propaganda dessa plataforma em todos os países. Então, através dela foi possível vários contatos, tivemos várias reuniões online com vários possíveis compradores de outros países, rodadas de negócios muito legais, muito importantes. Participar das rodadas de negócios da Becasa Internacional foi uma experiência única. Foi representando a DecorVision, a Cerâmica Silveira e a Decorata, com um esforço coletivo, junto com a equipe da Becasa, junto com o pessoal da plataforma, para criar oportunidades de negócio que vão transceder muitos países. Eu creio nisso. Nesse momento de pandemia, em que o contato pessoal fica restrito, a organização das rodadas é uma ferramenta fundamental para desenvolvimento de contatos, para que a gente possa preparar um trabalho mais forte que pretendemos realizar no próximo ano, também com o apoio da Becasa. Isso é bastante importante para a gente. Tenho certeza que com este apoio a gente conseguirá o nosso intento, nossas intenções de melhorar nossa performance no mercado internacional. Porque, nesses tempos de pandemia, onde não é possível eventos presenciais, pôde nos aproximar de potenciais clientes de diversos países, e para que pudéssemos alavancar as nossas exportações. Sendo assim, agradecemos imensamente a Becasa, ao Ibreia Brasil Global, por essa parceria e iniciativa inovadora. Essa proximidade que nos proporcionou a Becasa, com essa área de internacionalização que eles têm, foi muito interessante. Nós observamos um grande interesse, tanto nas empresas brasileiras, em serem seus produtos no mercado chileno, e como cada vez mais as empresas chilenas veem o gigante mercado brasileiro, com esse enorme volume de consumo interno, como seu principal objetivo aqui na região. E eu quero agradecer a toda a equipe da Becasa, pela oportunidade que eu tive de participar da segunda rodada de negócios internacionais. Foi uma experiência muito enriquecedora e acolhedora, eu pude conhecer outras empresas, seus objetivos, seus propósitos, seus valores, e além, é claro, excelentes profissionais. Bem, eu já estou aguardando a próxima rodada, e eu quero aqui agradecer mais uma vez, em nome de toda a família IBM.